Eu adorei a minha lindinha. Eu também. E ela? Ela tá chegando. Será que ela comprou uma também? Oi, meninas. O que vocês têm aí? Uma lindinha. É, das meninas superpoderosas. Você não tem uma? Não. Nem a docinha e a florzinha? Não, eu também. Nossa. Todas as meninas têm uma. É a última moda. Ah, tá bom. Vou pedir pros meus pais comprarem. Oi, mamãe. Como a senhora tá bonita hoje. Obrigada, mas o que você quer? Ai, é que eu queria um brinquedo novo que todas as meninas têm. Mas não é só porque elas têm que você quer também, não é? Você tem que ver isso. Hum, não. Não, não é isso, não. Hum. Hum, tá bom. Só porque você tem sido uma boa menina e tem se comportado. Obrigada, mamãe. Meninas, meninas, olha o que eu tenho. Uma lindinha. Mas ela não tá mais na moda. O quê? É, agora são dinossauros. Ah. Oi, mãe. O que você tá fazendo? Tô arrumando a árvore de Natal. Ah, legal. Fala aí, Natal. Você não pode me dar um dinossauro de brinquedo? O quê? Mas eu já te dei uma lindinha. Você não tá mais brincando com ela? É, eu tô, eu tô. Ela tá lá no meu quarto. Eu espero que não seja porque está na moda, porque senão meu bolso não aguenta. Ah, não, não é isso, não. Que legal, meninas. Olha o que eu tenho. Um dinossauro. Mas agora são os LPS. É, você tem que acelerar o passo. Ah, de novo. Tá legal. Sempre atrasada. Pois é, né? Espero que a moda não tenha mudado, porque foi um sacrifício convencer minha mãe a me dar essa coruja. Ah, que coisa. Agora são as blind bags. É. Ah. Ah. Agora vai eu achar uma blind bag nessa altura do campeonato. Quer saber? Não vou comprar mais, não. Vou brincar com meus brinquedos mesmo. Não tô nem aí. É, eu vou te pegar. Ah, socorro. Eu vou te salvar. Hum. E mais uma vez, o dia foi salvo pela lindinha super poderosa. Mas não tá mais na moda. O que? É. É. Agora são dinossauros. Por que? Por que? Meu Deus. Eu adorei a minha lindinha. O que que você tá fazendo? Ah, eu tô decorando a árvore de Natal. Legal. Não, porque a árvore balançou. Consegui uma corujinha LPS. Mas agora são as blind bags. Era pra eu falar. Não.